Você vai participar desse vídeo, é isso? Tá bom Me ligou dizendo que não tava bem Precisava conversar, desabafar Trocar uma ideia qualquer Não sei se eu fiz alguma coisa que ela não gostou Não sei se eu disse alguma coisa que eu não deveria ter dito Ela sabe que eu erro muito tentando acertar Não tenho medo de mudar se isso agradar Ela merece meu carinho, meu respeito como toda mulher Você pode ser feliz sozinha Mas se quiser ser feliz comigo, vem Você pode ser feliz sozinha Mas se quiser ser feliz comigo, vem Se o meu esforço não bastar eu vou correr atrás Convencê-la que felicidade é o que a gente faz E que o meu sorriso é ela quem me traz Eu mudo minha postura se isso satisfaz Mas se ela preferir eu vou deixar ela em paz Ela merece meu carinho, meu respeito como toda mulher Você pode ser feliz sozinha Mas se quiser ser feliz sozinha Mas se quiser ser feliz comigo, vem Me abraça, me beija, me ama, me faz tão bem Me abraça, me beija, me ama, me faz tão bem Também, 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 também Você pode ser feliz sozinha Mas se quiser ser feliz comigo, vem Ai, um avião Claro que ia passar um avião Pô, outro avião Sério mesmo